Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde a caça de... ou melhor, a temporada de caça aos mercenários está aberta de novo. Semana passada tivemos aí, né, um navio lendário pra pôr a pique E essa semana temos, obviamente, um mercenário novo pra gente enfrentar, né? Mas antes, já deixa aqui o seu like, dá aquela baita força no canal Vocês estão ligados que ajuda demais, meu Seu like é o poder que está em suas mãos aí, cara Usa sem moderação Se ainda não é inscrito, tá chegando agora no canal, não conhece o Lil Meu, seja muito bem-vindo também Conheça o conteúdo do canal depois, dá uma espiada, veja os vídeos Se você gostar, você é muito bem-vindo aqui É sério, se inscreva, junte-se a nós, beleza? Vale ressaltar que esse vídeo é um patrocínio Ele tá sendo patrocinado pelo maninho Regis Gamer Pois é, faça como o Regis Seja membro do canal também Se você quiser dar uma força O link tá aqui embaixo Na verdade, o botão, né? Seja membro tá disponível aí E, meu, colabora Ajuda a nós, beleza? E vamos lá, galera Vamos lá, sem mais enrolações Como sempre, nós estamos aqui em Fócida, né? E vamos dar uma espiadinha antes Lá no salão do Sargon Pra... opa Pra gente... bom Já tem um mercenário ali Então vamos lá já acabar com a graça dele E depois a gente vai no salão... No salão do Sargon Peguei até uma mulher ali sem querer, velho Boa O ruim de enfrentar a galera na cidade, meu Cês tão ligados, né? Que a população se junta ao quebra-pau E aí é ruim, cara Tá, e o Sargon? Vamos dar uma olhada E olha aí, galera Mas, cara, tô gostando de ver ultimamente Meu, cês tão percebendo Que ultimamente estão vindo bastante itens lendários, meu Isso é bem legal Olha aí Prole do Cerbero Quer tivesse uma, três ou cem cabeças Esse cão de razes tinha uma única tarefa Impedir que os mortos fugissem Por cem oricalcos você consegue aí Essa skin, né? Pro seu cavalo por nome Prole do Cerbero E também o cemitério de ossos Que é o torso... Quer ver se eu não me engano? Da penúltima... Do penúltimo pacote, cara Se eu não estiver enganado Eu não peguei o pacote Porque eu achei que era muito feio, tá ligado? Mas agora que tá aqui Por 80 oricalcos Sim, cara Eu vou pegar Vai que eu consigo pegar também o restante das peças, né? Legal Tá aí, ó Cemitério de ossos Bacana Os outros itens são itens épicos, né? Eu também já tenho todos E se quiser testar sorte no presente olímpico Tá aí Mas vocês me conhecem Eu não uso Bora lá, então No quadro de mensagens Pra gente dar uma espiada E ver aí A nossa missão dessa semana Astarte O pântano é um monstro terrível O jeito como ela mata Me faz querer vomitar Faça um favor ao mundo E acabe com ela, ok? Vamos dar uma olhada, então Quem é ela, né? Quem é Astarte E aonde ela vai estar no mapa também Vamos lá Aqui não tá Opa, opa Passou Tá aqui Astarte O pântano Tá aí, cara Olha a figuraça Dá medo, hein? Beleza Vamos marcar aqui Pra gente poder seguir E ela vai dropar pra gente O machado cego de Astarte 18% de dano de caçador 14% de dano de guerreiro E 35% de dano crítico Beleza Vamos lá ver onde a Astarte Tá no mapa Opa Tá aqui, mano Tá aqui embaixo É ela, isso aqui? É Tá pertinho Bora lá, então Templo de Zeus E atrás da Astarte Beleza Chegamos aqui E a Astarte Tá bem ali, galera Passando lá embaixo Vocês tão vendo ali, ó Tá lá embaixo, ó Bora lá Ainda bem que ela tá pertinho, né? Geralmente eles ficam longe A gente tem que caçar pra caramba Mas tá pertinho Essa aqui já É peixe fisgado, tá ligado? É peixe fisgado Mano, e tem Lembra do que eu falei, né? Brigar na cidade é B.O. Mas dane-se, velho Vem aqui, danado É a galinha Vocês viram a galinha ali Veio atrás de mim, cara? Aí, a galinha Sai daí, galinha Sai daí, sai daí Cara, eu vou ter que tomar cuidado Tem muito bicho Ó E a galinha, cara A ideia da galinha, galera Caraca, tio Galinha, velho Nossa, eu acho que eu me ferrei Eu acho que eu me enfiei Em um lugar onde eu não devia, cara Eu falei pra vocês, mano Cidade é B.O. Ó Ó Pronto, beleza Ó Juntou uma galera aqui Ó Ó O meu encalço Cachorro também Caraca Ó Ó A cidade inteira Tá no meio do quebra-pau Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, cara Caraca Que merda, cara Que merda É Melhor sair fora Sai fora Caraca Me deu trabalho, cara Aí Manolos Eu não queria Mas eu vou ter que apelar Minha arma Ela tá dando 21 mil de dano De guerreiro E é pouco, cara É pouco Eu sei que eu posso muito mais Então Aqui, ó 31 mil Agora eu quero ver Vamos caçar aqui no mapa Tá aqui, ó Bora lá Caraca, velho Juntou galinha Cachorro Apareceu um leopardo lá Mano Que que foi aquilo, velho É o que eu falei, mano Eu já sabia que ia acontecer É Foi besteira minha Cês tão ligados que Enfrentou mercenário na cidade, mano A população inteira se volta contra você Ó Vai tomar um desse Vai Vai tomar um desse Vai tomar um desse E vai tomar um desse Aí Já era Pronto Tá pensando que é o que, rapá Aí, cara Corra, mano Caramba, velho Caramba Mas foi interessante, hein Foi interessante Porque já fazia um bom tempo Que um mercenário Não me dava trabalho, cara Mas não foi Bem o mercenário, né Foi mais a galera aí Que Se juntou a caçada E como eu tô com 25% de vida E já jogando no modo pesadelo É Suei um pouquinho Mas foi legal Vamos lá ver a arma Que trofou pra gente É O machado Aparentemente é bem parecido Com o que eu tô usando Tá aí, ó Machado Cego de Astarte Beleza E é isso aí, galera Terminamos aí Mais uma missão Da semana, né E espero que vocês tenham gostado também Detalhe Ah, é Até vou mostrar isso pra vocês É Na Essa semana, galera Foi disponibilizado Na loja Um novo Cadê? Navio Navio Corre com aqui Um novo tenente, galera Olha aí Capitão Polvo Capitão Polvo 21% de vigor dos remadores 26% de poder de fogo Com abal... Loamento Blá, blá, blá É aquele bagulho de fogo novo Acredito, né E 35% de recuperação de vigor dos remadores Ao partir navio Bom Tá aí O novo tenente lendário disponível também Se você quiser comprar Já tá vendo aí O que ele traz de benefício Eu, particularmente Descarto Mas A escolha de vocês, né Não? E aí Já foram atrás Do seu mercenário da semana? Comentem aí Se Se penaram como eu Ou se foi mais simples, galera Beleza? Então Fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto O avanço dos projetos, né E contribuir Pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos Ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal Na linha de frente Terá acesso antecipado Ao conteúdo, né Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões Das lives E sem contar, né Os diversos brindes E sorteios Separados Apenas Para os membros ativos No canal Vamos lá Seja membro Você também Seja membro Você também Seja membro No canal Seja membro E aí Obrigado.